Olá pessoal, muito bem-vindo ao nosso canal, falando de Uber. Vamos falar com vocês aqui então de mais um golpe que está acontecendo aí nos aplicativos, né? Passageiro, como sempre, ele quer viajar, mas ele não quer pagar a viagem, então ele dá golpe. E a empresa que deveria ajudar a gente a cobrir essa falha, além de não cobrir, ainda ela contribui para que essas coisas aconteçam. O golpe é o seguinte, o passageiro vai viajar com você, mas não leva o aparelho. Ele fez o pedido da corrida, deixa o celular em casa e vai viajar. E muitas vezes ele vai viajar e faz ainda com paradas. Por exemplo, ele sai daqui, vai para outra cidade ou para outro lugar e volta para o mesmo lugar. E aí você fez toda essa viagem aí, às vezes é no cartão, às vezes é no dinheiro, inclusive até no dinheiro esses golpes estão sendo feitos. Porque você recebe ali na hora e o que que acontece? Como o passageiro ele não levou o celular, vou até tirar o raibão aqui para vocês poderem olhar melhor para mim aqui. Como o passageiro ele não levou o celular, ele vai lá, entra no aplicativo e reclama para Uber. Ele vai lá e fala, olha aqui ó, fiz o pedido, o motorista veio até aqui em casa, foi até o lugar que eu tinha pedido, fez toda a viagem sem mim. E a Uber, né, lógico, ela vai lá prontamente e retira todo o valor ali dos seus créditos, né, do valet que você tem aí hoje no seu aplicativo. Então é um golpe, eu falo assim, é um golpe baixo. É um golpe que eu vou falar para você, rapaz, digno para não falar outra coisa de mandar esse passageiro para a cadeia. Para não falar outra coisa, porque é o que a justiça tem que fazer, né. O cara cometeu ali um estelionato, roubou, fez qualquer coisa, o bolsão tem que ir para a cadeia. Essa é a grande verdade aqui no Brasil, assim que funciona. Mas então esse golpe está acontecendo direto. Pode ser no cartão, pode ser em dinheiro, o passageiro paga a corrida, vai lá e reclama. Olha, ele fez a viagem sem mim. E aí não tem como você provar. Aliás, você nem precisa provar nada, porque a Uber prontamente vai lá e ouve o passageiro. O que o passageiro fala é verdade, é tido como verdade. Não existe contraditório. A Uber, ela consegue fazer o rastreio. Ela vê ali, ó, que no rastreio realmente o celular do passageiro não estava ali viajando com você, os dois juntos. Só o seu celular viajou. E aí o passageiro vai e aplica esse golpe. Então, gente, como que você deve fazer nesse caso? Conversa com o passageiro. Eu sempre falo aqui para vocês que quando você chegar até o passageiro, você deve conversar com ele. Pelo menos três perguntas você deve fazer. Você pode conversar o que você quiser com o passageiro. Mas inicialmente essas três perguntas. Quem é ele? É uma coisa que você já sabe, porque o nome já está no aplicativo. Então só para comparativo. Qual é o teu nome, amigo? Pergunta para onde ele vai. Qual que é o destino mesmo? Tudo isso é coisa que você sabe. Lógico que o destino você não sabe antes de iniciar a viagem. Então em alguns lugares ainda está assim, né? Que a Uber não mostra destino ainda. Então o que você faz? Para onde o senhor vai mesmo? Ah, vou em tal lugar. Então aí você já sabe. Quando você começar aqui a viagem, você já sabe para onde ele vai. E outra coisa. O senhor viu aqui que está no dinheiro? Ou se está no cartão. Está no cartão a viagem, né senhor? Então essas três perguntas você sempre deve fazer. Aí depois você conversa se quiser com o passageiro, se ele quiser conversar também. Se não quiser também não precisa. Mas gente, muita atenção. Esses golpes estão acontecendo direto. E a Uber, infelizmente, ela vai lá e retira mesmo o valor. E ela conta para você, ó. Retirei o valor porque o passageiro falou que não pagou. Ou que pagou dobrado, né? Às vezes ele paga no cartão. E aí vem e conta para a Uber que teve que pagar no dinheiro porque o motorista exigiu. Que é um outro golpe absurdo. Golpe baixo, gente. Eu falo para você, rapaz. Fico indignado com essas coisas aí. Não pode deixar. E alguns casos. Lógico que todos eles. Você deve entrar nessa viagem e reportar para a Uber e reclamar. Todas viagens você tem que ir lá e reclamar. Não, está errado. Insiste na reclamação. Por mais que ela mande uma mensagem para você que está certo, que é isso mesmo. Insista na reclamação. Se você tiver que ir lá pessoalmente, vai pessoalmente. Por telefone, vai por telefone. Mas sempre tem que reclamar. Mostre a sua indignação. Mas reclama pela viagem. Não lá pela ajuda. Entra na viagem e reclama. Se você consegue tirar prints, algumas prints, manda também essas prints. Por isso que eu falo para vocês. Sempre tire prints, gente. Para que vocês consigam ter alguma prova aí. Mas é difícil, porque a própria Uber, ela não quer saber do contraditório. Ela não vem perguntar para você se está certo mesmo ou não. Simplesmente ela vai lá e saca o dinheiro da sua conta, o que é um absurdo. Então esses golpes estão acontecendo muito. Passageiro viajando sem o celular e depois reclamando para a Uber que não fez a viagem. Ah, eu não fiz a viagem. O motorista fez sozinho. Então, tome muito cuidado com isso daí. Fiquem atentos. Vão lá na sua caixa, no seu histórico de viagens. E faça análise todos os dias. Para que você saiba o que está acontecendo na sua conta. Beleza, gente? Esse é o nosso vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, deixa aí um like para nós. Também, se você não é inscrito, se inscreve no nosso canal. Deixa aqui os comentários. A gente sabe que tudo que eu venho falar aqui é porque realmente está acontecendo. Mas conta aí a sua história e se você conseguiu resolver de alguma maneira também. Conta para a gente aqui. A gente vem comentando nos próximos vídeos. Beleza, gente? Então é isso aí. Um abraço. Fique com Deus. Até o próximo vídeo.